O nosso Cidade Empreendedor está começando e hoje o nosso programa veio para Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina. Mais uma cidade catarinense que aderiu ao programa do SEBRAE, que em parceria com o município oferece oportunidade para quem busca empreender na cidade. O Cidade Empreendedor oferece uma série de cursos, consultorias, oficinas e facilita o processo de abertura de novas empresas. E foi aproveitando esses espaços que uma influencer aqui da cidade transformou o negócio dela em uma empresa de sucesso. Nós vamos conhecer essa história. Tudo começou quando a gente pensou em se mudar aqui para Bombinhas, né? E eu sempre ficava imaginando, pensava, nossa, o que eu vou fazer em Bombinhas? E tenho muita fé em Deus. E eu comecei a orar na última semana, quando a gente ia se mudar para cá, pensando o que fazer em Bombinhas. E aí eu acordei com essa ideia na minha cabeça, né? Eu acordei e falei para o meu marido, meu Deus, vamos fazer um Instagram chamado o que fazerem Bombinhas e vamos compartilhar o que a gente vai descobrindo sobre a cidade, né? E a gente vai compartilhando com as outras pessoas. E aí a gente começou, primeiro, sem nenhuma pretensão, né? De se tornar uma empresa, porque a gente só queria realmente compartilhar o que a gente ia descobrindo. E aí, a partir de um momento em que as pessoas começaram a nos procurar, né? Começaram a gostar do nosso trabalho e aí foi onde a gente viu a oportunidade de ajudar as empresas que têm aqui também aumentarem a sua visibilidade através dos nossos vídeos. E aí foi onde surgiu a nossa empresa. A Ana Paula continua sendo influencer, mas agora, sendo MEI, ela oferece os serviços de marketing digital e produção de vídeos para os parceiros, com a segurança de uma empresa formalizada. Surgiu a oportunidade de fazer parte de um programa, que é da Cidade Empreendedora, que é do SEBRAE. E eu sempre gostei muito de curso, sabe? De aprender, tá sempre aprendendo. Eu gosto que a gente... Acho que a gente tá sempre em evolução, em movimento, né? E aí tive a oportunidade de fazer esse programa. E aí foi onde começou a abrir, né? Muitas portas, muitas parcerias. E aí a gente vê a necessidade de... Onde que eu via a necessidade de formalizar o nosso negócio e aí abrir a nossa empresa, né? A gente teve, assim, muita, muita ajuda ali do SEBRAE. Então, a partir do momento que eu tive a ideia de realmente formalizar, eu estive na sala do empreendedor aqui de Bombinhas e eles nos deram todo o passo a passo. Então, assim, foi super tranquilo. No momento em que a gente vai ofertar o nosso negócio para as empresas, a gente estar formalizado faz toda a diferença. Foi com essa credibilidade que a Ana Paula conquistou importantes parcerias na cidade. Uma delas foi com essa empresa de passeios turísticos de Bombinhas. Na verdade, a gente já fazia, né? Alguns passeios com eles e a gente sempre gostou muito, porque é muito divertido. A gente acha que é a cara de Bombinhas, né? As pessoas que vêm para cá, elas buscam isso. E aí surgiu a oportunidade de, de repente, também trabalhar com eles. E aí a gente também ajuda na divulgação e na venda dos passeios do Piratas do Porto. É, e não foi só a Ana Paula que soube aproveitar os incentivos do Cidade Empreendedor em Bombinhas. No próximo bloco, vamos conhecer a trajetória da Nívia, que buscou consultorias para melhorar a sua empresa. Já voltamos. Estamos de volta, diretamente aqui de Bombinhas, ainda nesse segundo bloco do nosso programa. Bombinhas, que é uma cidade que tem uma bebida que é extremamente tradicional, que se transformou patrimônio cultural, a consertada. Um produto que também é uma oportunidade para empreender e que a Nívia, que é a dona dessa cozinha aqui, soube muito bem aproveitar. Uma receita muito tradicional de café, que a gente já nem sabe quando começou, né? De que forma ela aconteceu, é a consertada, que é esse licor de café passado. Ele é considerado patrimônio cultural de Bombinhas. É uma receita relativamente simples, mas ela tem uma importância social na vida da comunidade muito importante. Era um licor feito principalmente na época de final de ano, onde se servia para as visitas, né? Que vinham nas casas. Então a gente trata a consertada como um símbolo de hospitalidade, de generosidade, dessa vida social, da vida em família da nossa comunidade, né? Se fala que o café que ficava de um dia para o outro, ele era consertado. Fervendo ele com as especiarias que se tinha em casa, né? O cravo, a canela, a gengibre, a erva doce e acrescentada a cachaça. Então a consertada vem por esse hábito, né? De consertar, de arrumar, de rearranjar o café. E se tornando esse licor também tão apreciado pela comunidade local. Eu nunca tive a pretensão de ter uma empresa, de ser empresária, né? Servidora pública há 20 anos, né? No serviço público, fazendo um trabalho que eu gosto muito, que eu sempre me dediquei muito. Na minha cidade, que eu amo. Então nunca tive essa pretensão de ser empresária. E a Tia Viva, ela surgiu meio que no impulso. Em 2021, com um amigo, né? Que também trabalhava no serviço público comigo, né? Nós conversando e sabendo do potencial que tem os licores, que tem a história de bombinhas como um atrativo turístico e como uma ferramenta também para divulgar a cultura, a tradição da cidade. Nós arriscamos e criamos a Tia Viva. Com a intenção, justamente disso, de divulgar a cultura local, através da gastronomia, através da culinária, através da história, das tradições. Trazendo à tona algo que muitas vezes ficava esquecido. O turista, quando vem para a Bombinhas, ele vê as praias, ele vê as trilhas, ele vê a natureza. Mas muitas vezes ele não tem a oportunidade de conhecer a cultura local, de conhecer a história, de conhecer a culinária, né? Que também é uma ferramenta maravilhosa para se contar a história da cidade. Então pensando em tudo isso, nasceu a Tia Viva. Não foi fácil decidir ser uma empresária. Eu acho que eu ainda estou nesse processo de me descobrir enquanto empresária. Tem que dar aquela viradinha de chave na cabeça da gente e pensar que agora eu tenho meu negócio, eu preciso trabalhar para fazer ele dar certo. E é uma responsabilidade muito grande, porque não é só produzir os licores. Produzir os licores, para mim, é alguma coisa prazerosa que eu faço naturalmente. Mas o cuidar do meu negócio, enquanto uma atividade econômica mesmo, saber que eu preciso da conta, de pagar as contas, de poder comprar os insumos, de poder administrar o recurso, de fazer a propaganda do meu negócio. Tudo isso está sendo um desafio. Não é fácil. Por mim, eu ficaria só na produção dos licores. Mas estou descobrindo essas outras facetas também de ser uma empresária. Agora, em 2023, quando eu resolvi me dedicar só à Tia Viva, o Sebrae foi fundamental. Foi quando eu me inscrevi no Salto, Salto Empreendedor. Foi um curso que valeu muito a pena pra mim. Que eu vi como eu preciso melhorar enquanto empresária, enquanto gestora do meu negócio. E como eu posso também contar com aquilo que eu aprendi do Sebrae, né? Então, hoje eu ainda estou me aperfeiçoando. São coisas que eu aprendi lá, que eu estou buscando ir mais a fundo. Mas foi uma virada de chave pra mim. A administração local, a gestão pública local, já há alguns anos, ela tem esse olhar bem especial pro empreendedorismo local. Desde quando foi montada a Sala do Empreendedor em Bombinhas, né? Que tem esse trabalho direto com o Sebrae. O aumento do número de empresários, microempreendedores, né? De mês que tem se formalizado na cidade. Todo apoio que a gente tem, informações, tudo, né? A gente tem ali na Sala do Empreendedor, todas essas orientações, acesso a cursos, formação. E o Sebrae, ele está diretamente ligado à Sala do Empreendedor, né? Que faz esse trabalho com a comunidade local também. Estimulando o desenvolvimento econômico, empreendedorismo na cidade. A Sala do Empreendedor dá confiança, dá segurança pra gente. Porque a gente sabe que lá a gente tem com quem contar. A gente não vai ficar na dúvida. E ter o Sebrae junto à Sala do Empreendedor, o Sebrae que é essa entidade tão importante no Brasil inteiro, nesse negócio, a gente poder estar ali e contar com essa rede de profissionais, isso é muito importante. Então, dá mais segurança pra gente, né? Eu era muito insegura nessa questão, mas hoje eu vejo que eu posso, estou me preparando e posso melhorar muito mais enquanto empreendedora, contando com o apoio da Sala do Empreendedor, do Sebrae, da administração pública. Pra empreender, o apoio veio do programa Cidade Empreendedora. A Nívia aprendeu sobre gestão, sobre marketing, sobre finanças, mas o essencial desse trabalho, que é manter a cultura da consertada viva, ela buscou na experiência de vida. A lembrança que eu tenho de aprender sobre a consertada, de aprender, né? Porque já ouvia falar, já sabia que tinha, tinha em casa, tinha na casa da família, assim. E depois de uma certa idade, sempre fui muito curiosa, né? E sempre gostei muito de tudo relacionado à cultura, a bombinhas, as histórias. Então, uma lembrança que eu tenho da consertada é perguntando pra minha avó, ainda muito novinha, como que era feita a consertada, e um pouquinho de tempo depois, perguntando também da receita pra uma outra senhora, a Bilica Kikika, que morava no Engenho, e perguntando pra ela, Kikika, como é que se faz a consertada? E ela, né, daquela forma, assim, bem simples, algo muito natural pra ela, ah, minha filha, bota o café, é café, é açúcar, é cachaça, é cravo, é canela, mistura tudo. Mas sem muita receita. A partir dali eu fui fazendo, fui tentando fazer, né? Algumas deram certo, outras não. Mas já bem recente, até por conta do meu trabalho na Fundação de Cultura, pude aprimorar minha receita de consertado com uma pessoa muito especial, que é a Dona Salete. A Dona Salete é uma mestra da cultura local, aqui de Bombinhas, e na área da culinária, é uma pessoa de muito conhecimento, de uma sabedoria gigantesca, e ela tem uma alegria, um prazer de compartilhar essas receitas, de ensinar, de mostrar, de fazer, né? Então, a base da receita que eu faço hoje, né, eu aprendi com a Dona Salete. É lógico, né, que ao longo do tempo eu fui aperfeiçoando, dando o meu toque também, né? Conforme aquilo que eu via que as pessoas mais gostavam, o meu próprio paladar, né? Aquilo que eu via que conseguiria equilibrar mais o sabor do álcool, do café, das especiarias. Eu posso dizer, então, que hoje essa é a minha consertada. E é assim que a gente vai encerrando o nosso programa de hoje, depois de conhecer esse trabalho, que também teve todo o suporte e apoio do Cidade Empreendedora, um programa do SEBRAE, em parceria com as prefeituras, e que em bombinhas trouxe oportunidade para quem é MEI, principalmente, poder empreender. E a gente vai encerrando assim, conhecendo um pouco mais sobre a consertada. Até a próxima!